Hora do telespectador, e aí já mandaram ali, Jairão, a barbearia que o Gabriel se referiu, tá lá no Barre de Luz, na Pedro Lé, essa aí tá, agora ficou completo. Oi Nico, tudo bem? Tô joia, tô joia. Aqui é a Marciana de Serraria, oi Marciana, estou aqui de novo ligadinho no seu programa, você anota mil, que Deus abençoe a todos. Essa é a Franciele e viva o plantio, viva a natureza. Próxima! Boa tarde, Nicol Mendes. A Elton do Barro Grande do Queza, na hora do almoço, tudo fica legal, curtindo o balão geral. Uma excelente tarde pra você e toda a equipe maravilhosa de jornalismo. Tamo junto, A Elton! Próxima! Boa tarde, Nico. Eu e minha família gostamos muito do seu programa. Vocês estão de parabéns. Mas hoje quem também está de parabéns é o meu pai, que comemora mais um ano de vida. Parabéns, Luciano, que Deus continue te abençoando e guiando sempre em seus caminhos. Te amamos, Pedro Arthur. Tur e Sônia. Está aí, pai e filho. E viva a homenagem aí, ó. Volta lá. É assim que a gente quer ver pai e filho, né? É assim que a gente quer ver pai e filho. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós, hein? Teoflotone! Meu nome é Washington. Vocês são mil! Aí, ó. Eu estou mostrando o quê? Ah, eu estava tampando a hora que o... O... O João. O João lá do Pegasus. É o dinheiro, a nota de 100 que ele doou pra esposa dele. Doou, não. Meu Deus. Ué, o que que é isso? Eu mostrando eu e eu mostrando eu, mostrando eu? Tem eu três vezes aqui, ó. Boa tarde, Nico. Seu programa é espetacular. Você é o apresentador nota mil. Sou Cláudio do bairro Vale Verde. Cláudia! Beijo pra você. Eu estive no Vale Verde sexta-feira passada, à tarde. Foi sexta ou quinta? Foi quinta-feira passada, à tarde. Lá no Vale Verde. Próxima! Ô, Cláudio, você está me seguindo no Instagram aí, né? Tá, isso aí. Boa tarde, Nico. Nós amamos o seu programa. Daniel e Poliana, você é nota mil. Agora eu estou chamando todo mundo que manda mensagem para seguir meu Instagram e da TV Leste. Põe aí, Panterinha, arroba TVLeste OF. A Marcelinha falou que bateu 15 mil seguidores lá. É pra chegar em quantos a meta aí do Instagram da TV Leste? Só falar que eu desafio nossa audiência aí. Boa tarde, Nico. Manda abraço pra minha mãe, Araci. Ela é apaixonada em você. Aí, ó. Me ama. Aqui. Ela tem 84 anos e é linda. Ela mora no Vila Isa. Cadê a foto dessa lindeza, então? Vou ter que ir lá no Vila Isa conhecer a sua mamãe. Vou tomar um café com ela, Dona Araci. Próxima! Boa tarde, Nico. Gostaria de parabenizar uma amiga muito especial. Ah, é? É a Clemilda. Ela também assiste o programa todos os dias. Você é seu nota mil. É a Tati mandando homenagem pra Clemilda. O povo usa o balão geral pra surpreender os amigos. Manda sem avisar. A pessoa tá assistindo daqui a pouco. Aquilo lá aparece comigo. Quando vai ver, é ela mesmo. Clemilda lá. Próxima! Boa tarde, Esfirra. Ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? É. Lembra daquele dia que lhe convidei pra almoçar? Me lembro. Na verdade, queria lhe estender o convite para um café da tarde. Com esse delicioso pão de cebola com receio. Receio de... Recheio. Queria lhe estender o convite. Ela fez um... É tipo libertadores brasileiros juntos, Jairão. Eu vou... O que vai acontecer? Eu tô com o plano de ir pra lá de manhã. Chegam umas nove e pouquinho. Que cafezinho puro. E fica ali encebando. Aí vem o almoço, que deve ser muita coisa gostosa. Vamos comer até umas duas da tarde. Já tem um cadeirão lá em uma... Uma rede. Dou uma cochiladinha. Quando é três e quinze, ela chega na rede. O pão de cebola com presunto e mussarela. Tá pronto, senhor apresentador. Aí, ó. Como? Quando tiver no finalzinho da tarde. Eu levanto e falo, agora eu vou embora. Ela fala, não vai não. Não quer jantar, não. Eu sento. Que eu não tenho cerimônia comigo, não. Olha lá. O pão de presunto. Que maravilha. Ela é lá do Vale do Aço, não é? A Marlúcia, Jairão? É, é do Vale do Aço. Ei, Gisele. Nós estamos perdendo tempo nós dois, hein, Gisele? Pelo amor de Deus. É ruim de agenda essa Gisele, hein? Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Aqui é a Tânia de Toflotone. Sou fã demais de você. Manda beijos, por favor. Por favor, beijos. Beijos. Abraço pra todo mundo. Tânia, próxima. Boa tarde, Nico. Esse é o Ariel. Ó, Felipe escrito diferente. Felipe. Manda um beijo pra ele, pro pai dele. Anderson Rodrigues, a Yasmin. É o Felipe. Olha como é que a grafia é diferente, Felipe Ribeiro. Olha. Felipe. Com P-H-L-L-Y-P. Mudo. Felipe. Ah, vai ter dificuldade na hora de falar na escola. Todo mundo vai escrever o nome dele errado. Igual escreve meu nome errado aí, ó. Yasmin, um beijo pro Felipe e pro papai dele, Anderson Rodrigues.